Peço licença pra contar a minha história Para isso solicito um momento de atenção Fiquei viúvo com dez anos de casado Com três filhinhas pequenas precisando proteção Faz tanto tempo que cedeu isso comigo Até hoje quando lembro o meu pranto ainda cai Eu lutei tanto pra criar as minhas filhas Sofri muito pra fazer o papel de mãe e pai Depois de moça, minha filha mais velha Se uniu ao moço rico de elevada posição Daí um ano a minha filha do meio Também se casou com outro muito bem de situação Mas a caçula não teve a sorte das outras Se casou com um operário desses que marca cartão Pobre menina iludida por amor A um pobre João ninguém Entregou seu coração Um certo dia me sentindo muito mal Procurei um hospital e assim me disse o doutor Vai ser preciso uma operação urgente Do contrário só um milagre salva a vida do Senhor Foi procurar minhas duas filhas ricas Mas sem ordem dos maridos não puderam me atender Pra filha pobre eu não fui pedir ajuda O marido da coitada mal fazia pra comer Mas a caçula soube tudo e como louca Foi na fila e ao marido o meu drama explicou Na mesma hora ele procurou seu chefe E o dinheiro necessário o patrão adiantou Foi internado, operado e bem cuidado Já estou recuperado me sentindo muito bem Não tenho uma água dos meus gerros que são ricos Mas eu devo a minha vida Ao meu gerro João ninguém Não tenho uma água dos meus gerros que são ricos Não tenho um homem Mas eu não tenho uma água dos meus gerros que são ricos Obrigado.